Onde ela chega, rouba a cena Desses moleque babando Na boca do bico Arruma o buchiste e o povo xingando Baladeira de ofício Não gosta de compromisso Encantar com seu jeitinho Ela não é de ninguém Mas é chegada no lancinho Quando chega no bairro Ela é atração Descontrolado ao som do tamborzão De vestido coladinho Ela desce até o chão Olá Balneário Camuriú Aqui quem fala é Léo Rodrigues Bom, tô feliz demais de estar aqui Abrindo show de verão aqui Hollywoods, essa festa maravilhosa Léo Rodrigues em comando E o primeiro show depois do confinamento Da fazenda Feliz demais de estar com vocês Um grande beijo e até a próxima, se Deus quiser Valeu! Essa mulher enlouqueceu Ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai e vai no cavalinho Vai, 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 vai E vai no cavalinho Vai, 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 vai E vai no cavalinho Vai, 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 vai Essa mulher enlouqueceu Ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho E eu vou dizendo assim Vai, vai e vai no cavalinho Vai, 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 vai Vai no cavalinho Vai, 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 vai Vai no cavalinho Vai, 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 vai Vem! No potoque, 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 potoque Vem com Léo Rodrigues na pegada do galope Potoque, 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 potoque Vem cavalgar, vem! Essa mulher enlouqueceu Ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, 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 vai Vai no cavalinho Vai, 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 vai Vai no cavalinho Vai, 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 vai Vai no cavalinho Vai, 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 vai